Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 15 de setembro. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou notas sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Panalto e tem os detalhes para a gente. Bom dia, João Pedro. Oi, Carol. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso. Como você falou, Carol, sobre esse assunto, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República afirmou ontem à noite, por meio de nota, que o Procurador-Geral da República ignora suspeitas que fragilizam as delações e que basearam a denúncia, finge não ver problemas de falta de credibilidade de testemunhas, ausência de nexo e incoerências produzidas pela própria investigação. A nota segue dizendo que o procurador coloca em risco o Instituto da Delação Premiada. Segundo o texto, a denúncia é recheada de absurdos. Fala em pagamentos ao presidente em contas no exterior sem demonstrar a existência de conta fora do país. Transforma a contribuição lícita de campanha em ilícita, mistura fatos e confunde para ganhar áreas de verdade. A nota termina dizendo que o presidente tem certeza de que ao final de todo esse processo prevalecerá a verdade e não mais versões, fantasias ou ilações e que assim o governo poderá se preocupar ainda mais em enfrentar os problemas reais do Brasil. Depois da divulgação dessa denúncia, depois do anúncio dessa denúncia ontem, o deputado federal Carlos Marum, da base aliada do governo, ele esteve aqui no Palácio do Planalto, se encontrou com o presidente Michel Temer e depois comentou aos jornalistas esse assunto. Vamos ouvi-lo. Uma denúncia frágil, sem provas, baseado num áudio que não compromete o presidente e que foi gravado ilicitamente e no testemunho de um colaborador que não merece crédito, até porque já está fazendo a sua segunda delação. É muito pouco. Bom, e hoje, cara, o presidente Michel Temer, ele tem compromisso lá no Rio de Janeiro, capital, e quem tem os detalhes sobre essa agenda é a repórter Natália Mello. Bom dia, Natália. Olá, bom dia. A cerimônia de inauguração do Centro de Rádio Cirurgia aqui do Instituto Estadual do Cérebro está prevista para começar daqui a pouquinho aqui no Rio de Janeiro e vai contar com as presenças do presidente da República, Michel Temer, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A radioscirurgia é voltada para o tratamento de tumores cerebrais e de outras doenças neurológicas, como, por exemplo, o mal de Parkinson com o uso da radiação. O Instituto Estadual do Cérebro é referência em neurocirurgia aqui no Rio de Janeiro e é um dos principais centros de pesquisa do país. Devem ser anunciados, portanto, novos equipamentos que fazem uso dessa tecnologia, além da liberação de 25 milhões de reais para melhorar os serviços de tratamento de alta e média complexidade aqui na unidade. O Instituto também é referência no tratamento e acolhimento de bebês com microcefalia. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Natália. E sobre o atual momento político, o presidente Michel Temer, em seu discurso ontem, em Xambioá, no Tocantins, criticou o abuso de autoridade e aqueles que ultrapassam o limite da lei. Ele disse que é preciso evitar esse tipo de conduta no país. Nós não somos autoridades. Nós somos autoridades constituídas. Porque a única autoridade existente no sistema é a lei, é a Constituição. Então, quando falam, por exemplo, de abuso de autoridade, eu costumo dizer o seguinte, não é abuso de autoridade contra o presidente, contra o governador, contra o deputado. É quando alguém ultrapassa os limites da lei. Daí é que é a violação da autoridade. E é uma coisa que nós devemos evitar no Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, avalia que o Brasil pode, nos próximos anos, atingir crescimento de 3,5% em média, após a aprovação de reformas estruturais, como a da Previdência. Meireles disse ainda que as projeções de crescimento da economia podem ser revisadas para cima. Atualmente, a equipe econômica estima crescimento de 0,5% este ano e 2% em 2018. A posição de crescimento para 18% está ao redor de 2%. Já existem economistas que já chegam a mais de 3% para 2018. Aprovada a reforma da Previdência, com o teto de gastos, com toda a agenda de reformas microeconômicas aprovadas até o final do ano que vem, nós teremos pelas próximas décadas a possibilidade de estar crescendo aí numa faixa de 3,5% em média, crescimento potencial. Mas, de novo, isso não é para os anos seguintes e podendo chegar até a números superiores a esse. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.